Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Bruna Fernandes, que é a fundadora da B2L, ou B2L, se você for mais chique aí, Escola de Negócios. Bruninha, que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, tô muito feliz, Mineiro, uma honra estar aqui com vocês. A honra é minha. Vamos lá, por que eu te trouxe aqui? A gente, vou contar, a gente conversou antes, não é tão vazio o negócio aqui não. Não, mas tem que fingir que não conversou, assim, natural. Então vamos lá. Por que eu tô te trazendo aqui hoje? Você não sabe, né? Não, diga. Então tá bom. Por quê? O nosso podcast se chama Deep Growth, então a gente fala sobre muito o crescimento das empresas, só que empresas sem gente não crescem, né? Sem gente boa, sem gente que cresce junto com ela, não crescem. E toda a sua missão de vida atual é de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Sim. Tô certo? Certo. Tá bom. Então muito do que eu queria entrar aqui hoje, inevitavelmente a gente pode falar das suas experiências passadas, do próprio crescimento da B2L ou da B2L, mas eu queria muito que você entrasse no que você vê no dia a dia, que é o que trava as pessoas e o que também acaba impulsionando elas nos seus desenvolvimentos individuais ali. Mas pra isso, acho que vale muito a pena você dar um pouco da sua história, porque isso vai ajudar todo mundo a conectar os pontos. Um plano de fundo, né? Isso. Nos últimos 10 anos eu atuo na área de educação, na área de desenvolvimento humano, né? E sempre na área muito mais focada no corporativo, dentro das empresas, sempre gostei do desenvolvimento dentro desse segmento. E eu comecei minha carreira na Dale Carnegie, né? Que é uma das maiores instituições de treinamentos do mundo. Eu fui uma das treinadoras mais novas do mundo dentro da Dale Carnegie, me formei com 19 pra 20 anos. Então, desde então, eu conheci, comecei a perceber todo esse processo, todo esse desenvolvimento que acontecia dentro das empresas, a importância. E logo depois, saí da Dale Carnegie e aí abri a B2L Educação. Não, fala do jeito chique que você fala aí. A B2L Educação. E dentro desse tempo, né, não só treinando, não só dentro dos treinamentos, mas nós conseguimos perceber o quanto as pessoas cada vez mais precisam de desenvolvimento humano dentro do contexto soft skills. Porque pensa só comigo, quanto mais as pessoas crescem, quanto mais as pessoas evoluem, quanto mais tecnologia nós temos, mais as empresas vão precisar de necessidades, de comportamentos, desculpe, de comportamentos e habilidades essenciais que apenas um ser humano tem. Então, são 10 anos na área de treinamentos. Então, eu peguei e treinei várias gerações. Eu já treinei quatro gerações, pelo menos, né. Então, são pessoas muito mais maduras, a geração ali com 80 anos, 60 anos, treinaram comigo com 70 anos de idade. Depois, nós temos a geração mais jovem, que são os 19, 20 anos, 35, 40 anos. Então, nós temos um bom laboratório de todas as gerações. E cada vez mais eu percebo que essas habilidades essenciais, habilidades que são determinantes para o nosso negócio, para o nosso crescimento, elas precisam ser lapidadas, e estão cada vez mais escassas. Então, a B2E Educação é uma escola de negócios, a qual nós treinamos soft skills, ou real skills, habilidades de primeira camada. Então, são todas as habilidades que nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos na faculdade, não aprendemos no mestrado, e são habilidades que são determinantes para o sucesso de qualquer pessoa, o crescimento de qualquer pessoa, e, consequentemente, de qualquer negócio. Inteligência emocional, comunicação, oratória, vendas, negociação, criatividade, influência, relações interpessoais, liderança, gestão. Então, todas as habilidades que você pode ser o melhor técnico, você pode ter se formado em Harvard, mas se você não tiver habilidades essenciais, dificilmente você vai conseguir conquistar o sucesso que você poderia sem elas. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Caffeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio, e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de Growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de Growth, o seu time, com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Olha, dentre essas aí, uma das perguntas que eu... Quando você falou sobre as gerações, eu perguntei assim, eu me perguntei... Entre gerações, existe dificuldades comuns entre elas, dependente da idade? Sim, sem dúvidas. A dificuldade comum é a inteligência emocional. Ponto. A habilidade comum entre todas as gerações, o elo. Inteligência emocional. E inteligência emocional, eu digo que é a base de todas as soft skills. Porque, vamos lá, não adianta você ter uma excelente oratória, uma excelente comunicação, se você não tiver inteligência emocional. Inclusive, dificilmente você será excelente, excepcional em comunicação e oratória, se você não tiver a sua base consolidada, inteligência emocional. O que que na prática é inteligência emocional? Inteligência emocional. Eu adoro essa pergunta, porque... Deixa eu devolver. O que é inteligência emocional para você? Não, o podcast é meu, quem faz as perguntas... Vai lá, o que é inteligência emocional para você? Sei, talvez a capacidade de lidar com as variações emocionais da vida. Tá, legal. Eu gosto de fazer essa pergunta, gosto de devolver quando eu recebo, porque você percebe que você não tem de forma clara e objetivo que é a inteligência emocional, certo? E quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, eles também não têm essa clareza do que é a inteligência emocional. Fica um negócio meio subjetivo, né? Assim, ah, inteligência emocional, acho que é capacidade de conseguir tolerar, organizar as minhas emoções ou tolerar situações. Normalmente é isso que eu ouço. E eu tenho uns números, uns dados para passar para você antes de falar o que é inteligência emocional. Segundo o Daniel Gulliman, ele diz que 85% do êxito de qualquer pessoa depende do coeficiente emocional. Segundo a Talent Smart, uma das consultorias mais renomadas do mundo, ela diz que 58% do êxito de qualquer profissional, do crescimento, inclusive, de qualquer profissional, depende da inteligência emocional. Segundo a revista SA, 95% dos casos de demissão são causados, são levados em consideração ou a mau comportamento ou a falta de inteligência emocional. O comportamento também está dentro de inteligência emocional. Ah, inclusive também o desdobramento dessa pesquisa da Talent Smart, as habilidades mais difíceis de serem encontradas no mercado, dentro de liderança. Então, lá, estou procurando um CEO, um gestor para a minha empresa. As habilidades mais difíceis de serem encontradas, entre elas, primeiro lugar, inteligência emocional. Segundo, resolução de conflitos. Também está interligado em inteligência emocional. E eu disse tudo isso para você, para você pensar. Poxa, se inteligência emocional é tão determinante para o meu negócio, para o meu crescimento, para a minha carreira, para a minha vida pessoal, como assim você, mineiro, não tem clareza do que é inteligência emocional? Ah, essa é a pergunta de ouro. Por isso que eu trouxe aqui. Você entende? Então, olha só que loucura. Inteligência emocional é uma das habilidades, uma das soft skills base, né? Determinante para nossas vidas, mas nós não temos clareza. E por que eu trago essa provocação? Porque nós só executamos, nós só fazemos algo que nós temos clareza. No livro Mindset, da Carol Dweck, ela fala que a procrastinação, a ausência de execução, ela está totalmente focada por que nós não sabemos o que temos que fazer, o porquê nós temos que fazer e o como nós temos que fazer. Ou seja, falta inteligência emocional em toda essa galera justamente porque nós não sabemos o quê. Não sabemos. O porquê, às vezes, a gente sabe, mas a gente descobre o porquê só depois, né? Da merda feita. Puxa, eu precisava de mais inteligência emocional para isso, né? E como, né? Então, vamos lá. Inteligência emocional, sim, é a nossa capacidade de conseguir gerenciar as nossas emoções, mas esse é um pilar. Segundo o Daniel Gulliman, que é o pai da... Foi a inteligência emocional... Foi nos anos 90 esse livro dele? É, um pouquinho antes, né? Acho que em 80, mais ou menos. Mas, ele diz o seguinte, e ele foi o primeiro autor de um livro que fala sobre inteligência emocional. É uma boa recomendação. É o livro mais denso, né? Mas é o primeiro em relação a esse tema. E ele diz o seguinte, né? Que inteligência emocional é a distribuição, a diluição de cinco pilares. Autoconsciência, autoconhecimento, nossa capacidade de reconhecer e entender as nossas próprias emoções. O problema é que, mineiro, nós temos, nós somos como se fôssemos analfabetos emocionais. Nosso repertório emocional, ele é paupérrimo, sabe? Então, nós sabemos, ah, tô triste, tô feliz, tô ansioso. Inclusive, nós só conseguimos compreender depois que acontece ou ainda, quando é uma emoção mais intensa. Então, nós não conseguimos prever, antecipar e reconhecer as nossas emoções. O início do negócio, né? Exatamente. A gente age muito por consequência, né? E o segundo pilar é autogestão, que foi o que você disse, né? Tipo, ah, acho que é... Capacidade de lidar. Capacidade de gerenciar, lidar. Isso sim, é um dos pilares de inteligência emocional. Mas são cinco ao todo, né? Então, a minha capacidade de reconhecer, perdão, de gerenciar as minhas emoções. Mas você concorda comigo, mineiro, que assim como dentro de uma empresa, assim como dados, informações, a gente só gerencia aquilo que a gente tem em domínio? A gente só gerencia aquilo que nós conhecemos? Então, como você vai gerenciar, como você vai desenvolver essa... Você nem sabe o que que tá sentindo. Impossível. É impossível, entendeu? Então, esse segundo pilar, que é o que quase todas as pessoas dizem, o que é inteligência emocional, ele cai por terra. Porque você não tem o primeiro passo, a base. Mas só um parêntese. Porque, apesar disso, quando você fala do certo analfabetismo emocional aí, que eu acho que faz todo sentido, eu acho que também existe o autodidata. A pessoa que... Autodidata pras emoções. É, do tipo... Existe mesmo. Do tipo, você... Talvez, nesse processo de acerto e erro, você consegue entender... Talvez você não consegue nem dar nome pro negócio, mas você sabe que, pô, você se sente desse jeito, quando tal coisa acontece, te prejudica dessa forma, e pra você lidar com isso, você faz tal coisa. É. Em teoria, essa é a capacidade que um ser humano tem, que se chama de... é a chamada de interpretação, né? É o nosso processo de quando, por exemplo, algo acontece, algo ocorre, nós geramos uma interpretação daquilo. A questão é que nem todo ser humano, ou nem todo ser humano, ele vai seguir por esse fluxo. Na verdade, pra algumas... vou corrigir. Pra algumas questões, talvez ele faça, ele siga esse fluxo. Mas, boa parte, e aí, a minha percepção, né, imagina, são 10 anos, e eu vivo intensamente o meu trabalho. Eu percebo que, cada vez mais, as pessoas têm menos auto-percepção, tá? Menos compreensão dessas interpretações. Eu posso falar que as pessoas estão ficando mais burras ou não pode? Tem que cortar. Não, pode falar. Então, tá. Então, porque o que eu tenho percebido? Que, cada vez mais, as pessoas estão utilizando menos da sua capacidade de racionalização. E a racionalização não é negativa, né? Por exemplo, não significa que você tá abortando suas emoções. Não, na verdade, você tá interpretando, que é exatamente esse fluxo que você explicou. Eu, por exemplo, o meu sistema límbico, ele gera as minhas emoções. Então, as emoções não estão no nosso coração, eles estão no nosso cérebro, né? Ele gera as emoções e, através das situações, dos eventos, nós conseguimos interpretar. E parte do cérebro responsável por isso é o nosso córtex cerebral, que ele vai racionalizar, ele vai gerar uma compreensão de tudo isso. E aí, eu vou falar assim, ó, posso ir por esse caminho? Não posso ir por esse caminho? Mas você concorda comigo que tem um exercício? Um exercício de consciência, um exercício de interpretação, certo? E aí, por que eu disse que as pessoas são cada vez mais burras? Porque o tempo todo as pessoas querem automatizar tudo. Lógico que a tecnologia, tudo serve ao nosso favor. Ao nosso favor. Mas existem muitas questões que nós não vamos conseguir automatizar. Algumas tomadas de decisões, algumas interpretações. E aí, e o nosso cérebro, ele é uma máquina de automatizações, né? Porque ele quer gastar... Peconeizar energia. Justamente. Imagina, mineiro, nós tomamos... A gente vai abrir várias portas, mas ele vai fechar todas. Você imagina só que nós tomamos mais de 35 mil decisões por dia. Desde ligar o despertador, colocar no soneca, escovar os dentes, e vou escolher um blazer verde, um blazer preto e assim por diante. 35 mil decisões. Só que ele é muito esperto, né? Ele quer tomar boas decisões, mas não quer gastar energia pra tal. Por isso, ele tem alguns atalhos neurais. E cada vez mais, eu percebo que... Pra gente fugir desses atalhos, nós precisamos forçar. É uma musculatura mesmo. Deixa eu pensar, deixa eu perceber. Primeiro que... Então, o primeiro passo pra conseguir atender a demanda ali da autoconsciência, que é ampliar o nosso repertório, é conseguir perceber as situações, identificar, compreender como elas funcionam. Até o termo que a gente usa é de digerir mesmo as coisas. Digerir, raciocinar, racionalizar. Que é muito o que Ayn Rand fala, autora do livro A Revolta de Atlas. E tem um livro muito legal. Posso indicar livro aqui também? Pode. Então tá bom. Eu posso fazer o que eu quiser pelo jeito? Eu gosto disso. Não me dá muita liberdade, mineiro. Eu adoro. Então, tem um livro muito legal que fala sobre isso, que se chama A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. E ela fala justamente sobre esse ponto. Imagina ela escrever esse livro há muitos anos atrás. Se eu não me engano, ele foi em 1960, 1900... Puxa, acho que tá errada a data. Sei lá, escreveu muitos anos atrás. Tem bastante tempo. E aí, ela fala sobre essa automatização que aconteceria cada vez mais. Então, é como se ela estivesse prevendo todo o nosso futuro. E, de fato, é o que eu mais percebo, sabe? Então, sim, respondendo a sua pergunta, as pessoas fazem, algumas pessoas fazem isso de forma mais autodidata, de uma forma, uma autogestão, um processo de autocrescimento. Mas, cada vez mais eu percebo as pessoas com maior dificuldade de lidar com rejeição, com frustração, desde questões básicas. E isso revela o quê? Uma ausência de controle emocional, uma ausência de inteligência emocional, não é mesmo? E também porque os desafios, eles são, por vezes, alguns desafios são superiores. Mas, hoje nós temos algumas facilidades. Vamos comparar com os nossos avós, com os nossos bisavós, que precisavam trabalhar muito. E não vai ser o caso, né? Não é o nosso caso. Mas, exigia um esforço mental e emocional para que as coisas acontecessem. Hoje, o nosso esforço também exige. Mas, ele é um esforço muito mais voltado a pessoas do que, propriamente, sobrevivência. Como na pirâmide de Maslow, nós vemos. É a sobrevivência. Comer, sobreviver. Não é mesmo? Então, é por isso que eu sempre recomendo. Ah, as pessoas... Bruna, como então é melhor eu amplio o meu nível de autoconsciência? Uma das melhores formas é a terapia, né? Então, você vai lá... Faça a terapia. Por quê? Porque, dessa forma, você fala, eu só estou indo lá, falo, falo, falo. Justamente, quando você fala e você se ouve, você gera novas interpretações. Então, os seus neurônios estão criando novas conexões mais fortes, né? Então, mais robustas. E é onde vem a interpretação. E aí, qual é o resultado disso? Crescimento, né? Então, quando você enxerga, você conhece uma pessoa e fala, cara, essa pessoa é fora da curva. Justamente, porque ela tem essa capacidade, sabe? De conseguir interpretar, identificar, de conseguir compreender os cenários, não só os seus, mas as outras pessoas. Eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença, aí me corre se eu estiver errado, mas que eu acho que faz muita diferença na terapia, que é você, ao racionalizar de novo a situação, você também começa a entender as consequências daquela ação ou daquela emoção. Então, se na hora você está meio que de cabeça quente e não racionaliza e faz alguma coisa, quando você volta e entende desde a causa o que aquilo ali causou, na sua cabeça, minha teoria é que começa a ter esse processo educacional de, cara, quando eu sinto isso, acontece um negócio ruim nesse sentido. Logo, eu vou ficar mais atento a esse negócio e aí a gente entra no... Porque aí primeiro eu percebo e depois eu faço, então, a gestão desse negócio. E não só isso. Você amplia a sua capacidade de percepção. Você amplia o seu repertório. Porque isso que você disse é o primeiro passo e extremamente importante e isso que você disse está totalmente ligado à inteligência emocional. Mas o segundo ponto é, Mineiro, imagina só, nós nos enxergamos e nós não nos percebemos de forma objetiva. Então, nossa percepção é muito limitada em relação às situações. Então, a forma que eu identifico um problema ou uma solução é totalmente diferente de como você vai perceber. Só que quando você traz isso, você faz esse movimento de interpretação, de consciência, você vai ampliando, você vai trazendo novas provocações, novas percepções. Assim como, talvez nem só a terapia, uma boa conversa, uma boa troca. Um processo de feedback é essencial. Por isso que faz parte determinante de um ritual de gestão e de liderança. É uma ferramenta de gestão, mas que entrega resultado na liderança. Que também não é só através da terapia. O fato da troca, ela é determinante para o nosso crescimento e está ligado. E aí, para o feedback dar certo, precisa dar uma certa humildade intelectual para você conseguir prestar atenção, de fato, e aceitar o negócio. Não só humildade intelectual. O primeiro ponto é entender que... Lógico que isso é importante. Mas é entender que ali não é nada pessoal. Não existe nada... Às vezes não é nem humildade. Às vezes eu percebo que é uma reatividade por excesso de proteção. Então, às vezes a pessoa tem uma busca tão grande pela perfeição. Você entende? Porque às vezes nós, líderes, interpretamos como a pessoa tem uma ausência de humildade. Não, não. Às vezes pode ser outros caminhos. Lógico, o líder não tem que fazer esse tipo de terapia. Ele não tem que fazer esse papel. Mas para quem está ouvindo, muitas vezes tem dificuldade de receber crítica. Tem dificuldade de receber feedback. E aí você fala assim... Ah, Bruna, mas feedback não é uma crítica. Lógico que é... Pô, você está fazendo errado, você vai receber uma crítica. A gente tem que parar de ficar mudando o nome das coisas. Para deixar as coisas mais bonitas. E tem que enfrentar um pouco mais as coisas como elas realmente são. Então, você está recebendo uma crítica. Você está recebendo uma orientação. E aí eu preciso entender. Puxa, por que eu tenho dificuldade? Por que para mim eu fico desajeitado? Isso é um processo de inteligência emocional. Autoconsciência e autogestão. Porque eu busco muito a perfeição. E logo quando eu busco a perfeição, quando alguém me critica, é porque eu não fui perfeita. Então, diz isso mais sobre mim do que a outra pessoa. Ou é porque eu acredito que eu sei mais do que a outra pessoa. Ah, tem um outro ponto também que às vezes impacta. E saindo um pouco desse viés de inteligência emocional. Mas que eu tenho visto muito ultimamente, sabe? Como as empresas estão com muita dificuldade de formar lideranças. E muitas empresas estão crescendo muito rápido. Então, às vezes, líderes são direcionados a uma atividade sem ter repertório, sem estar preparado. Talvez você também veja isso com frequência. E aí o que acontece? Aquele líder, ele precisa ter admiração do seu liderado, da sua equipe. Um processo de feedback, um processo de correção, ele tem... Essa relação, ela tem que ter uma admiração, sabe? É muito difícil eu receber uma correção. E lógico, o ideal é que sim, porque você errou, enfim. Mas é muito difícil eu conseguir ter uma equipe que receba feedbacks, orientações, comandos, se eu não adquirir o direito para tal, sabe? E eu não estou falando de poder, eu estou falando de capacidade, de influenciar. E aí nós falamos de soft skills, de habilidades essenciais. Você percebe? Então, às vezes, sim, a humildade é necessária, super, né? Ou tá legal, perfeição e vários outros motivos. Mas também tem o outro lado da mesa. E que eu tenho visto cada vez mais o desafio das empresas prepararem líderes. Tanto que esse ano, nós estamos em... Começando março, praticamente. Nós estamos com, se eu não me engano, seis projetos de liderança dentro das empresas. A gente começou o ano com uma enxurrada de demanda de projetos em company, grandes projetos em company, só de liderança. Então, é realmente esse ponto que eu tenho percebido, sabe? Esse ponto, especialmente aí, da liderança e de todos os problemas, eu acabei vivendo muito na RD. Quando a gente cresce muito, muita gente jovem foi promovida. E eu, inclusive, tava nesse bonde. Um líder ruim gera problemas pra baixo. Então, a gente acabou tendo bastante essa situação. E gera outros líderes ruins, né? Às vezes, aí do seu escopo sai, né? Exato. Eu, pessoalmente, tinha uma... Eu acho que esse negócio da admiração... Eu acho que talvez quando você vai demais pro outro lado, eu acho que é um problema. Porque talvez você queira virar o líder amado e que agrada a todos ali. Ah, boa, boa puxada. Eu acho que de um lado vai pro outro. E que também é um problema, uma vez que, eventualmente, falta, às vezes, o pulso firme, o próprio feedback bem dado e tal. Então, essa dinâmica é bem complexa, na verdade. É, mas a verdade é porque a gente não entrei nesse conceito do que é a admiração, né? Mas a admiração é que, dentro desse conceito que eu trago, principalmente em liderança, é realizar a sua atividade, é realizar o seu trabalho, é cumprir com o seu dever como líder. Então, nós conquistamos a nossa admiração quando... Perdão. Nós conquistamos a admiração quando nós executamos o nosso trabalho. Ponto. Quando nós progredimos aquilo que nós temos de responsabilidade. No livro Radical Condor, que no português traduzido, ele é Empatia Assertiva. Eu não gosto de usar o português porque parece que ele é tipo um livro de alta ajuda, uma coisa assim. Mas o livro é sensacional de inteligência, de liderança. E ela fala que a responsabilidade de um líder é fazer com que a sua equipe atinja os seus resultados, fazer com que a sua equipe receba orientações. Então, atingir resultados, orientar e o terceiro pilar, desenvolver. Então, quando um líder atinge o resultado, os indicadores, a meta, quando ele orienta, dá comandos, passa estratégia e desenvolve o ser humano, desenvolve as pessoas que estão ali para que elas passem para o próximo nível, sinceramente, você pode, por exemplo, ter uma antipatia do pessoal em um determinado momento. Mas você conquista a admiração pelo resultado. Nós temos grandes exemplos de grandes líderes que fizeram isso e que muitas vezes não tinham tanto uma boa recepção no início. Mas quando eles cumprem esses três pilares, existe uma grande admiração das pessoas. Passa a ser um ambiente próspero, né? Isso. Uma vez que as coisas fluem. Isso. Então, elas entendem que o jogo não é fácil, porque não é fácil mesmo, mas que aquele esforço, ela se desenvolve e aquilo ali gera bons resultados para a empresa. Exatamente. E é interessante você ter falado, porque o próximo ponto de inteligência emocional tem tudo a ver com isso. Qual que é o terceiro ponto, Bruna? Já que a gente... Parece... E não foi combinado, só bom. Não foi combinado. Não foi. Vamos lá. Empatia. É o terceiro pilar de inteligência emocional. Afinal, nós somos seres sociais, certo? Então, é impossível que você consiga ter inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional, se você não tiver empatia. Por quê? O tempo todo você está se relacionando com outras pessoas. Então, não adianta. Eu lembro, Mineiro, que na pandemia eu entrei assim num nível de pra estudar, sabe? Falei, vou ser a melhor nisso. Vou ser o meu próprio laboratório, sabe? E aí, eu levei a sério a pandemia, sabe? Então, eu fiquei em casa por um bom período, um longo período. E assim, eu me achava... Eu já estava me sentindo assim, sabe? Um ser evoluído. Aí, a primeira vez que eu saí depois da pandemia, assim, foi num jantarzinho, um encontro com alguns amigos. E eu lembro que naquela noite uma amiga me tirou do sério. Eu falei assim, nossa... Sabe quando você sai? Eu falei, acho que eu não estou tão boa assim. E por que eu disse isso? Porque não adianta você ser bom, né? Você ter inteligência emocional na teoria ou sozinho, né? Você precisa... A sua inteligência emocional, ela é provada com outras pessoas. Junto com outras pessoas, nas outras relações. E empatia vem pra nos ensinar justamente esse ponto. Só que empatia... Vamos lá, Mineiro. Não é simpatia, né? Então, por exemplo, eu gosto de você. Admiro você. E por esse motivo, você pode fazer, às vezes, alguma coisa que eu não goste, ou que eu não aprovo, ou que seja ruim pro negócio. Digamos que nós temos uma empresa juntos. E aí, mas por ter um excesso de simpatia por você, eu faço vista grossa. Eu fingo que eu não estou vendo. Porque simpatia está atrelada a uma afeição. Eu tenho um afeto por você. E o afeto, ele é soberano nas nossas relações, tá? Mas, o que é empatia? A empatia, ela não tem necessidade de afeto. Então, por exemplo, eu não gosto de você. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter empatia por você. Eu não conheço você. E eu posso ter empatia por você. Então, empatia não tem necessidade de afeto, não tem afeição. E também não tem necessidade de concordância ou discordância. Sendo que a simpatia, que é o que no livro Empatia Assertiva, né? Radical Condor, ela fala justamente sobre isso. Que é a empatia ruinosa. É essa simpatia. Quando o seu afeto passa por cima dos seus valores, das suas opiniões, daquilo que você tem acordado e da sua identidade. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Esse podcast eu criei porque eu queria aprender as coisas. E aí, eu convido as pessoas para aprender as coisas. E aí, se for útil para os nossos ouvintes, coisa que acontece com muita frequência, melhor ainda, né? Mas, o quão... Eu vou fazer a pergunta e vou dar o contexto. O quanto que empatia é desenvolvível? E aí vem o contexto. Porque, historicamente, nos meus feedbacks, eu não sou nada empático. E quando eu faço alguns desses testes aí de personalidade, vou falar do Big Five, que foi o último que eu fiz. Do Jordan Pearson? É. É porque não é dele, né? Mas ele é um dos que aplica lá. Mas até eu fiz o dele mesmo, que é o Know Yourself. Alguma coisa assim, né? Eu estou, tipo assim, numa sala com 100, eu sou... Só tem 3 ou 4 pior que eu, sabe? Realmente no nível de... Homem das cavernas, assim. Sei lá se é isso. E aí, assim, eu, ao mesmo tempo, eu tenho uma... Assim, a filosofia de... Cara, a gente escolhe as coisas que a gente é bom, capitaliza ao máximo, e o resto só minimiza os danos para não ser terrível. Eu acho que está funcionando. Gosto, gosto. Acho que está funcionando. Mas como que se desenvolve empatia? Quanto que é algo intrínseco e quanto que é algo desenvolvido? Por que você disse que você não tem empatia? Dá lá o quê? Ah, não. Fala ou não me dá um exemplo. Aí você tem que ver com as pessoas que me deram esse feedback. Foram várias ao longo da história. Mas você disse, você se reconheceu. Vai lá. Por quê? Ah, eu não sei. Eu acho que eu tendo a ser meio frio para as coisas. Ou eu tendo a... Beleza, entendo o que você está falando, mas no fim do dia ainda temos uma missão aqui e temos que atingir, correr atrás e sei lá. Ok. E normalmente isso é bom para a outra parte também. Com certeza. Quando você dá a orientação. Isso é bom para outra pessoa? Isso. Você cumpre com o seu objetivo, desenvolve ela, passa para um próximo nível. É, por exemplo, eu me interesso genuinamente pelo desenvolvimento das pessoas. Eu acredito. E historicamente eu tenho uma leva de gente que foi meu liderado e que está em boas posições e puxou de bola. Por isso eu fiz essa pergunta. Eu acho que talvez o processo possa ser mais duro do que o necessário, por exemplo. Tá. Então nós não estamos falando de empatia. Nós estamos falando, então, talvez de carisma, de simpatia. Não, não, eu tenderia a dizer o contrário, assim. Eu não sei se eu me importo tanto com o que a pessoa estava sentindo ou passando. Talvez eu consiga ser gentil, talvez eu consiga ser super simpático, mas no fim do dia ainda vou ser bem duro e para poder a gente cumprir o que eventualmente foi combinado. Ok. Empatia é a nossa capacidade de enxergar as situações pelo viés da outra pessoa, mas não necessariamente eu preciso concordar, eu preciso compreender. E esse exercício nós fazemos através de uma, por exemplo, quando você lê um livro e você, por exemplo, um livro que você não tenha gostado muito, você lê, você entende, você concorda? Não. Mas você entendeu o que o autor está querendo dizer. É mais ou menos nesse mesmo viés, tá? Então, por exemplo, um colaborador, um liderado, fez, cometeu um erro. Você entendeu o motivo pelo qual ele fez isso? Você entendeu que, por exemplo, ele falhou numa demanda e aí ele estava com alguns problemas pessoais e ele trouxe isso, ele misturou as coisas. Então, empatia, não estou dizendo que é só para você fazer esse exercício. Empatia, eu compreendo o desafio, compreendo essa dificuldade, compreendo. E aí não precisa ter ali um próximo passo, tá? Por exemplo, agora então eu vou te dar um dia de folga para isso e isso. Ou eu não vou, ou tem uma outra questão, puxa, vem cá, ombro amigo, chora as pitangas aqui comigo. Dentro de liderança, não existe essa necessidade. Existe a necessidade de compreensão. Entender. Não, tudo bem. Eu acho que faz todo sentido. Mas ainda assim, quão desenvolvível é essa habilidade? E é tudo que nós, todas as habilidades que nós estamos falando, todas elas são treináveis. A partir de que momento? De quando acontece a situação. Como eu falei para você, né? Não adianta você, na pandemia, eu estava lá estudando, entendendo. Mas nós só aprendemos de acordo com o que acontece dentro do momento, da situação. Então, por exemplo, eu sei que empatia é um desafio para mim. Tipo, dane-se para as situações. Dane-se para o que o outro pensa, sente, ou fez, ou faz. E existe muito, né? E existe muito em algumas áreas. Por exemplo, eu tenho muita empatia em algumas áreas. Mas para algumas áreas, eu sou zero. Então, esse também é um ponto bem importante, tá? Então, tem uma área, por exemplo, especificamente da minha vida, que eu trabalho até em terapia, inclusive, porque eu tenho dificuldade, entendeu? Então, é como se fosse nulo para mim, certo? Então, não é uma pessoa, às vezes é uma área. E aí, você vai entender o estado de, aqui eu tenho dificuldade. Quando as pessoas agem dessa forma, eu crio um bloqueio. Aí, você vai treinar ela, né? Prestar atenção, se colocar no lugar da outra pessoa. No livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, no capítulo 17, ele fala sobre isso. Se você tivesse vivido o que a pessoa viveu, se você tivesse tido a criação que ela teve, provável que você teria exatamente o mesmo comportamento, sabe? Então, é descer, né? Mas empatia, lembrando, não é para você descer o seu nível. É para você subir o nível da outra pessoa. Que é uma das coisas que mais me preocupa dentro das empresas, tá, mineiro? Então, de tudo que você me disse, vou dar o meu viés, minha percepção. De todo, não é o grande mal das empresas. Então tá bom, show de bola. Estou feliz, eu estou ok. Mas é um grande problema dentro das outras empresas. Das empresas, quando, por exemplo... Eu não tenho empatia com elas. Quando tem empatia, é que essa é a empatia errada, né? Que é a empatia romantizada. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Assim, no fim das contas, voltando para a história da inteligência emocional, e menos da minha consulta one-on-one aqui com você... Ah, mas o teu caso deve ser o caso de várias pessoas. É, aí eu já não sei. Mas talvez seja. Mas moral da história é... Como que esse processo da inteligência emocional, na prática, é... Se eu não tiver essa empatia mínima ali, vai me atrapalhar no quê, exatamente? Tá. Principalmente... Eu digo que a empatia é como se você se blindasse. Da outra parte. Por exemplo, se você me atacou, por exemplo, você disse algo que eu não gostei, me machucou, por exemplo, você foi grosseiro comigo. Se eu consigo ter esse nível de empatia com você, entender que você está dentro do seu comportamento, que você é grosseiro, que a sua postura mostra isso, revela isso, ou que hoje você teve um dia difícil e você me contou sobre essa situação, eu consigo me blindar emocionalmente. Então, para que isso não me acesse. Entendi. Então, eu costumo dizer que empatia é uma das principais formas para você conseguir gerar uma neutralidade emocional em relação à outra parte. Você concorda comigo que isso, na dinâmica que a gente vive, é super importante. Sim. É. E como que isso se conecta com os outros pontos? Aí, o quarto pilar de inteligência emocional é a automotivação. É a nossa capacidade de conseguir se manter motivado apesar dos resultados, apesar dos resultados, apesar do ambiente e apesar das pessoas. E em um determinado X de período de tempo. E esse resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Ou seja, minha capacidade de dizer um não imediato para um sim a longo prazo. Dizer assim parece ser super fácil, super tranquilo, mas na prática isso é extremamente desafiador. Então, quando nós trazemos essa teoria para uma prática diária, dia a dia, isso é extremamente desafiador. Tem uma... no livro Hábitos Atômicos, o autor aborda um tema que eu gosto muito que se chama Platô do Potencial Latente e que está totalmente ligada à automotivação, sabe? Então, ele mostra um seguinte ponto. Quando você tem um determinado objetivo, sei lá, fazer seu negócio crescer, fazer sua equipe performar, fazer... ou realmente o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, ali você tem algumas dinâmicas que criam uma complexidade nesse processo. O ambiente, às vezes, pessoal ou profissional, o tempo que você precisa para isso. O nosso tempo nunca é realmente o tempo necessário para o desenvolvimento. E as pessoas com quem você está se relacionando. E aí tem outro ponto, tá? Às vezes não é um resultado negativo, mineiro. Às vezes é um resultado... às vezes está voando. Eu falo que manter a automotivação quando você está no ápice do seu resultado, do seu sucesso, é muito mais difícil do que você se manter automotivado quando você está no fundo do poço. Porque no fundo do poço, todos nós, seres humanos, temos a sobrevivência, né? Então, sabe? Tem pelo que lutar. Quando você está voando, manter essa automotivação é extremamente desafiadora. Fica entediante mesmo. É. Por isso que você tem que sempre oxigenar, renovar suas esperanças. Se você não tem essa renovação, esquece. Você pode ser o número um. Você dificilmente vai conseguir se manter o número um por muito tempo. Mas voltando. E aí ele fala sobre essa geração de resultado. Tem vários desses fatores. Ambiente, resultado e pessoas. E você vai tomando essas decisões diárias, né? São micro decisões. Todos os dias, todos os momentos. Cada segundo. Com todas as intervenções que nós temos. E aí, chega um determinado momento que você, puxa, dá pra trás, né? Aí você joga a toalha. Eu costumo dizer que as pessoas, elas jogam a toalha antes de fracassar, né? E aí ele fala, quando você mantém, você ultrapassa essa linha que se chama automotiva. Você foi direcionado pela automotivação. E aí você passa por essa linha que se chama platô do potencial latente. Que é o mais conhecido do nada. Tipo, ah, do nada você deu. Nossa, que virada de chave você deu, né? Mas pra ter sido nada, você precisou de muita automotivação. Pra mim é um dos pilares de inteligência emocional que eu mais gosto. E ele é extremamente necessário. Ele é o pilar da disciplina, né? Que as pessoas falam, preciso de mais disciplina. Da resiliência, da disciplina. É a automotivação. Aham, exatamente. Aí eu quero perguntar o quinto. E já, eu acho que de repente, já posso perguntar junto. Qual desses, no fim das contas, você entende que as pessoas são mais frágeis, assim? Então, qual que é o quinto? E daí, desses cinco, o que mais falta? Talvez até o primeiro, por nem conseguir entender bem. É, por lógica, né? O quinto são as nossas habilidades sociais. Ou seja, a nossa capacidade de influência. Como eu disse, nós somos seres sociais. E então, você vai precisar influenciar o meio. Não sei se você lia o livro Doze Regras para a Vida, onde Jordan Pearson fala sobre a pirâmide. Onde você tem a capacidade de influência. Ou seja, se você está na base, dificilmente você vai conseguir influenciar e se destacar, enfim. E se você está no topo, você tem uma maior capacidade de influência. Por esse motivo, seu nível de importância e de valor em relação ao seu meio, sua comunidade, ela é superior, né? Então, habilidades sociais é a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas. É onde a gente começa a perceber valor e gerar valor para as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, tá? E aí, lógico, por uma questão óbvia, o primeiro pilar, que é a nossa capacidade de consciência, compreensão das nossas emoções, ele é o mais importante. Porque sem ele, nós não desenvolvemos nenhum dos outros quatro. Nós não conseguimos seguir em frente, certo? Mas você também, parece que me perguntou assim, eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade, né? É, do tipo, ok, o primeiro deles talvez... Vamos colocar o primeiro café com leite? Tá bom, isso. Porque ele é óbvio. Tá bom, e depois, o que é a treta? O que é mais difícil para as pessoas? Tá, eu acredito, tá? Ou mais comum, talvez, não mais difícil. Tá, o que eu acredito que tem, assim, autogestão, que é a capacidade de gerenciar as nossas próprias emoções, sabe? Porque, mineiro, a percepção que as pessoas têm em relação a elas mesmas é muito distorcida, sabe? Então, a pessoa não consegue ter uma compreensão realmente. Ela acredita que, por exemplo, o resultado que ela tem ou o que ela faz é quem ela é. E, na real, não é, né? Porque, por exemplo, você pode fazer várias outras coisas, né? Não existe essa limitação, não existe essa escassez. Então, a mesma pessoa que desenvolveu uma habilidade de ser muito bom em fazer perguntas em um podcast é a mesma pessoa que pode ter habilidades em dar treinamentos, em fazer várias outras coisas. Então, mas nós temos uma falsa sensação de... Uma falsa clareza de quem realmente nós somos. E justamente porque nós aceitamos muitos dos comandos das nossas emoções. As nossas emoções estão para nos servir. E não nós servimos a elas. Tem um ponto aí que eu acho relevante, que eu vejo com muita frequência. que, assim, geralmente, quando a pessoa passa por uma situação desafiadora, seja uma demissão ou um feedback duro, qualquer que seja a situação ali, talvez até na vida amorosa deve ter comportamentos parecidos, mas ela... Aquela situação ruim puxa a autoestima dela lá para baixo. Justamente. E aí ela não consegue fazer essa separação de o que foi, eventualmente, um problema pontual. Então, parece que aquele erro ali, ou aquela demissão, ou aquele problema, ela se torna... Aquele fracasso parece que ela toda é esse fracasso. Isso. E eu vejo muita gente nessa situação. Muito. É a autogestão. E é essa a pegada, né? É essa a pegada. A autogestão. E justamente por não ter essa clareza. Então, por exemplo, se eu recebo uma correção, recebo uma crítica, ou um projeto dá errado, uma negativa de um cliente. Então, se eu coloco todo o meu valor em uma única... Por exemplo, em um único local, exatamente, então você consegue perceber que eu tenho um grande problema, né? Então, se eu perco aquilo, eu não tenho nada, né? Eu sou um mendigo. Então, eu não tenho valor... Eu não tenho valor nenhum. Então, esse é o problema. Nós projetamos a nossa autoconfiança, e é uma falsa autoconfiança, nos lugares errados, certo? E é por quê? Porque nós acostumamos com aquele mínimo prazer que aquelas situações geram. Então, como nós começamos, né? É legal falar. Como nós começamos com isso? É quando nós sentimos muito prazer em excesso de aprovação, sabe? Tem uma frase, Mineiro, que eu sempre falo para os meus alunos, que é assim, ó... Uma crítica não me paralisa, assim como um elogio não me corrompe. Sabe? Porque, cara, é muito bom a gente receber elogio. Eu aprendi uma coisa parecida... Eu aprendi a mesma lógica com outra frase, que é do Eric, do CEO, do RD. Na prática, era... Não se empolgue demais, não se desespere demais. Perfeito. Então, na prática é isso. Fica feliz, mas assim... Legal. Segura a sua ondinha. Ou, cara, dá bom, fica chateado, mas não tem esse desespero todo. É, não vai acabar o mundo, né? Não vai acabar o mundo. Esse é o ponto, né? Então, por exemplo, é muito bom... Só que, como as pessoas vão recebendo essas migalhas, sabe? Então, às vezes, no trabalho, recebeu uma premiação, um reconhecimento, puxa, que legal. Você não vai ficar feliz? Lógico que vai. Vai comemorar? Vai comemorar? Mas isso não precisa... Isso não deve ter o compromisso de preencher, entendeu? Um nível alto de satisfação, certo? Porque isso, na verdade, não é o grande jogo. Isso é uma parte daquilo que você faz assim. É minúsculo, não é mesmo? E quando você faz isso, você consegue colocar as coisas nos lugares, né, mineiro? Quando você fica muito mais maduro pra receber críticas, porque se você não se acha tão bom porque você fez, teve tal feito e recebeu um reconhecimento, você não vai se também achar... Pode falar besteira? Lógico. Não vai se achar um merda, né? Por ter feito algo errado, né? Então, esse é o ponto. E aí você falou que o mais percebo de desafio dentro das empresas e com as pessoas no geral é esse. Esse é o ponto. Essa fraqueza, essa vulnerabilidade excessa. Excessiva. Dentro disso, tem uma coisa que eu vejo, me dá até um certo nervoso, na verdade, que parece que entra no mesmo bloco. Aí você me conta. mas desde que eu também entrei na minha jornada de educação, de um modo geral, informalmente, depois formalmente, e eu converso com muita gente, pô, eu percebo que as pessoas, de um modo geral, são muito medrosas. Muito medrosas. Tipo, frouxo mesmo, sabe? De se paralisar por causa de risco, porque é inevitável mesmo, né? E eu estava conversando com a Ana Rezende, que ela foi lá da RD e hoje está na Astela. A gente até gravou um conteúdo para o GLA. E um teto que eu vejo as pessoas batendo muito é sair de gerente para diretor. E aí eu perguntei isso para ela. E ela falou assim, ó, mineiro, na prática é o seguinte, até gerente, você tolera um tanto de fragilidades emocionais ali. Porque é gerente. É, porque se eu tenho um grau de responsabilidade restrito ali e tal. Para o cargo de diretor, eu vou traduzir as palavras. Não foram essas palavras que eu usou, mas eu vou traduzir. Eu falo assim, cara, não dá para aceitar a gente frouxa. Não dá. Entendeu? Fraca, com medo do conflito e tudo mais. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, você falando desse tipo de coisa, a sensação que eu tenho é isso, se a pessoa não consegue fazer uma gestão do medo, racionalizar esse negócio, entender quando dá para ir para frente assim mesmo, quando não dá, aprender a tomar um pouco de risco, aprender a ter uma conversa difícil, porque conversa difícil também gera medo. Medo de ser interpretado, medo de ser julgado, medo de perder o funcionário, medo de não ser... Então, eu tenho a sensação hoje, quando eu converso com várias pessoas, que, pô, está todo mundo frouxo, não é possível. E aí, isso impede tanta gente boa, que ele tem praticamente tudo. Menos o culhão ali, uma postura para frente e tal, que eu acho que pode segurar, de fato, a carreira de uma pessoa. Você percebe isso no seu dia a dia? A geração mais fraca. A geração mais fraca para a qual eu treinei, que eu conheci, e não só eu quem falo isso, né? É unânime. Você conversa com os diretores, com as pessoas, é cada vez mais difícil reconhecer, promover lideranças, cada vez mais. É um desafio. A pessoa vai ficar com medo e vai... Pô, é... Você já ouviu aquele provérbio que diz assim, né? Homens fortes geram... Tempos fáceis. Tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram momentos, né? Tempos difíceis. E tempos difíceis. Então, assim, nós estamos nesse momento. Nós estamos na geração de homens fracos. E eu acredito, tá? Que cada vez mais as situações ficarão difíceis. Eu não quero ser pessimista, mas eu falo assim, a gente já vê isso na prática, sabe? Você vê os desafios que hoje as empresas recebam, às vezes, o briefing de um treinamento para uma empresa. Mineiro, às vezes é algo tão básico, tão simples, que isso eu comecei a perceber nos últimos... Essa análise eu tenho feito no último um ano e meio, mais ou menos, sabe? O briefing das empresas, eu falo assim, sério que é para isso? É mais ou menos assim, nós estávamos num pico, sabe? Evoluindo. E aí, a sensação que eu tenho é assim, os desafios das empresas é muito básico, é muito baixo, sabe? É ter que ensinar algumas questões, por exemplo, sabe qual é o tema mais pedido para as empresas? Esse auto escalão, tá? Como dar feedbacks. Pois é. Acredita? Tipo, como um líder deve se posicionar para conseguir orientar e desenvolver a sua equipe através de feedbacks. Comunicação direta. Entendeu? Eu fico às vezes, eu falo, sério? A gente não pode falar sobre isso. Você vai me pagar para falar isso. É. É mais ou menos isso, sabe? Então, por isso que eu falei, nós estamos vivendo em tempos difíceis, sabe? porque é só você analisar um pouco. Mas, o que você traz, justamente, e esses dias eu estava conversando com outro cliente meu, o senhor de uma grande companhia, e nós entramos nesse nível de conversa que você e a Renata? A Ana. A Ana, vocês tiveram? Foi mais ou menos assim, ele falou, Bruna, em até um determinado nível de gestão, o resultado que esse gestor entrega é realmente determinante, nós estamos contando. Quando nós promovemos essa pessoa para um próximo nível, um cargo de diretoria, algo assim, ele disse assim, o resultado é o mínimo. Então, é um indicador que, não existe a possibilidade dele estar lá sem entregar. Então, é como se, Bruna, tem que ter, mas a gente não olha para isso. Eu acho que o termo até que ela usou é de aguentar o tranco. Isso. Eu acho que foi isso. Tipo assim, pô, eu confio que essa pessoa aguenta o tranco? Aham. Porque de fato tem muita responsabilidade, muita pressão e tudo mais. E assim, todos, antes de ser julgado aqui, todo mundo tem as suas questões pessoais e tal, e beleza. Mas o que eu estou falando é que, se você está buscando uma posição dessa, entenda que o resultado sozinho, ele não é o que vai ganhar. Ele não brilha. Ele não brilha. É, foi esse o ponto que nós estamos conversando. Se a gente ver alguém brilhante, mas assim, pô, esse aí não vai aguentar o tranco. Esse aí não aguenta três reuniões duras. E esse é o perfil que mais eu recebo para mentorias individuais, sabe? Então o cara é brilhante, entrega até o resultado, mas não tem força de posicionamento. Então ele não consegue levantar a empresa, sabe? Sabe que eu estava numa... É muito louco isso, né? Eu estava numa empresa que eu acompanho, semana passada, inclusive. E um dos líderes ali, era uma reunião geral assim, né? Então um dos líderes falava com o CEO, e aí depois eu fui bater um papo com o CEO, e ele falou assim, cara, pô, fulano não cabe nessa cadeira, porque ele fala para mim com medo, eu consigo sentir o medo. Não é isso? Não é isso? Olha só. Não, e eu falo isso, e eu ouvi isso que você disse agora, eu ouvi de um empresário, seus setenta e poucos anos, são as melhores conversas, muita sabedoria. E ele falou assim, um dia para mim, ele era um tubarão, né? E ele falou assim, Bruna, eu sinto cheiro de medo. É louco. E assim, foi até meio, foi meio tenso o jeitinho que ele falou, mas ele falou, eu sinto cheiro de medo. E essa é a questão, sabe? Como que o cara confia nessa pessoa? Não confia, né? Então quando você está a uma mesa com tubarões, alto nível, não adianta você achar que, você pode estar com uma Montblanc, você pode estar com o seu melhor terno, pode estar no terno Armani, pode estar vindo de carro importado. Não adianta. Isso tudo não forja quem você é, né? O seu posicionamento. Não que todas essas coisas não sejam boas, claro que são, né? Mas eu quero dizer assim, isso não faz você, é porque eu estou trazendo esse ponto, mineiro, porque a gente ouve muito sobre posicionamento. Mas a gente precisa parar de achar que posicionamento é uma máscara, que posicionamento é uma foto no Instagram, que posicionamento é uma imagem apenas. Não adianta você ter tudo isso, e lógico que isso faz parte do posicionamento. Faz parte do capital erótico, né? Mas a hora que você senta a mesa com uma outra pessoa, vai discutir, vai confrontar, vai conversar, se você não consegue transbordar tudo aquilo que você tinha de imagem, desenhado ali. Aí eu digo, é pior. É pior, porque você é fake, né? É, exatamente. E só, assim, né? Botando mais um pano quente aqui, quando a gente fala dessa casca, dessa capacidade e tal, nós não estamos falando que a pessoa tem que ser capaz de aguentar a sede moral e... Lógico. Mas e sim as pressões do dia a dia, a pressão do resultado, a pressão do crescimento, a pressão de ter que mandar a gente embora. Tomar várias decisões. Decisão, orçamento. Então, se a pessoa não sente que você tem a casca e a força pra isso, como você disse, de fato, assim, você não vai ser considerado. E é por isso que aí vem ter um tanto de gente frustrada que é, nossa, mas fulano foi promovido, e eu não, sendo que eu entrego mais. Tudo bem, mas se por algum motivo aquela pessoa consegue transparecer mais segurança, transparecer mais solidez, inevitavelmente pra alguns papéis isso aí é mais importante do que o resultado único ou pontual, né? Perfeito. E você foi falando e eu pensei, e além de tudo isso, né, a gente precisa pensar no desdobramento. O líder recebe, ele tem todos esses desafios, todo esse know-how que você trouxe, e aí ele vai ter a interação dele com a equipe. E a interação dele com a equipe não pode ser a mesma da qual ele tá recebendo, né? Então, o desdobramento precisa ser diferente. Eu falo que precisa passar por um filtro, sabe? É mais ou menos você sair de uma reunião tensa, uma reunião difícil, uma reunião que você só... Tomou porrada. Tomou porrada. E dele 15 minutos, você tem uma reunião de desdobramento dessa reunião com a sua equipe. Viu? É sair... E eu falo, né, que é onde você percebe a fortaleza e a grandiosidade do líder. Conquer, ele vai passar de uma forma a qual ele consiga interagir e tirar o resultado. Porque a equipe dele não tá no mesmo nível que ele. E você concorda comigo que nem sempre é assim, né? Então, ele quer entregar da mesma forma que ele recebeu. E aí não vai conseguir. E aí as pessoas vão espanar. Você entende? Então, esse filtro... Eu lembro que quando eu tava na Conquer, e a gente tava... No momento de pandemia, foi um bom momento de resultado pra Conquer. Teve um crescimento. Tava na gestão comercial e tava liderando uma equipe gigantesca, sabe? E nós tínhamos que tomar... Eram decisões, assim, mineiro. Nós fazíamos, assim, com os sócios. Eram reuniões duas, três reuniões, às vezes, por dia. E era muito rápido. Não sei se vocês também vivenciaram isso. Mas tomava uma decisão e já tinha que executar. Porque era comercial, né? Então, comercial... Nós mudávamos as estratégias, às vezes, duas vezes por dia. Era intenso. E eu lembro que eu fazia de forma muito consciente. Eu trouxe esse ponto porque... Mineiro, se você não faz esse movimento de forma consciente, você pedala, assim. Você erra, sabe? Então, eu lembro que eu levava alguns minutos antes de entrar na próxima reunião. E eu fazia, assim, esse exercício. Qual a melhor forma de comunicar tudo isso que eu ouvi com todos os detalhes, só que de uma forma com que eles recebam, né? Que eles consigam interagir. Senão paralisa o pessoal, né? Isso. Só que precisa ter... Logo, a autoconsciência, né? Você precisa ter essa pausa. E você precisa ter esse raciocínio, essa interpretação. Principalmente quando você está vivendo um momento desafiador dentro da empresa. Quando você entra nas empresas, existe... Bom, vamos lá. Dar um passo atrás. Quando uma empresa te busca, ela está percebendo um certo problema, desafio e tal, e ela precisa de ajuda. Acontece de você, ao entrar lá, perceber que, na verdade, o problema é outro? Muito. Muita frequência. E o que que é? O que que gera essa discrepância de percepção? Primeiro porque não é o know-how da empresa, assim, né? Então... Para identificar o problema. Você imagina, a gente já treinou mais de 20 mil pessoas no presencial e em treinamento, né? A diferença... Nós temos palestras, mas nosso principal negócio são treinamentos mesmo em company, né? Então, são muitas horas de voo, né? Então, falta de repertório, falta de clareza. E o segundo ponto é a falta de comunicação mesmo, sabe? Então, você pergunta sobre rituais de gestão, que às vezes para as empresas são... É comum em algumas empresas, para muitas, isso não existe, tá? Por exemplo, one-on-one, reuniões de alinhamento, de planejamento, reunião de gestão, PDI, PDL, reuniões de área por departamento, alinhamento semanal, enfim, isso não existe. Mineiro, eu poderia dizer assim para você, de a cada dez empresas que treinam conosco ou que nos buscam, lógico, para nós isso é um oceano azul, né? Mas, eu estou respondendo a sua pergunta, de cada dez empresas que treinam conosco, vamos lá, uma ou duas tem, mas não tem todos os processos, assim, não tem todos os rituais. E os rituais servem para comunicação, né? Então, são nesses momentos, nessas interações que você consegue ter uma clareza, puxa, isso aqui está legal, isso aqui não está funcionando, isso aqui não é venda, isso aqui, na verdade, está faltando comunicação oratória para o meu vendedor, ou você percebe ali o seu vendedor procrastinando, está faltando clareza, planejamento estruturado para ele, não sabe o que fazer, está mais perdido do que cebola e salada de fruta, a pessoa lá no comercial. Às vezes eu vou, tem uma empresa que a gente atua no comercial, gente, a pessoa está tomando café, a pessoa está na frente do computador e fica lá um tempão, e não é uma, são várias, e aí você vai olhar o resultado, tem interferência. Sim, porque fez meia dúzia de ligação, o ritmo é fora, nessa parte. Sabe o que é engraçado? Aí, sabe o que o líder faz? Ele vai lá e pergunta, por que você não está vendendo? Por que você não está produzindo? Lógico que, por uma tal, talvez uma empatia, essa pergunta seja interessante, por que você acredita? Mas não é uma pergunta isolada, isso deveria acontecer, talvez no ano a ano, enfim, mas daí o cara fala assim, não, sabe por que? Porque esse CRM é muito ruim. Sim. O CRM é muito ruim. Ou porque ele fala, não, sabe por que? Os leads estão vindo muito ruins, estão vindo desqualificados. São respostas como essas, né? E na verdade, está faltando volume de atividade, está faltando reunião. O processo bem feito ali. Ali só o processo mineiro já resolveria a vida do garoto, entendeu? Aí você vê a pessoa falando, fazendo a reunião, sei lá, por vídeo ou mandando WhatsApp, a boca está mole, entendeu? A voz não sai. Está energia lá embaixo. Isso, parece que vamos lá, vamos acordar, entendeu? Aí está faltando aqui, aí é oratória, entendeu? Tem que melhorar a dicção dessa pessoa, tem que melhorar a oratória, tem que melhorar o posicional. Está faltando inteligência emocional, porque daí recebe o... Mas você consegue entender que até a própria movimentação do próprio líder aqui está errada. Claro. E isso é bem comum, sabe? As pessoas vão lá, por que vocês estão com dificuldade? E vou dizer uma coisa, né? É que eu aprendi com a minha avó. Ela falava para mim, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que é bom para você. E ela tinha toda a razão, entendeu? Você vai perguntar às vezes para alguém o que ela precisa, ela não vai dizer o que ela precisa. Se eu não me engano, o Steve Jobs tem uma frase como essa, não foi? Que ele falava assim, se você perguntar, se vocês perguntarem às pessoas o que elas querem, elas jamais dirão que elas precisam de um smartphone, porque elas nem sabem o que é um smartphone. É, até na verdade vem do Ford essa. Quando você pensa, você quer um cavalo com rodas, né? É, é verdade, é verdade. Então você vai perguntar para a tua equipe o que ela precisa, o que ela quer, puxa, só que daí o líder, como ele toma a decisão, ele precisa buscar, ele precisa, ele precisa observar, ele precisa estar atento, né? Ele precisa conversar, ter interações, ter esses momentos. E por onde que começa, eu acabei de ver o horário aqui para a gente não estourar, é a minha penúltima pergunta. Tá. Por onde que começa a transformação nessa empresa, tudo pelas empresas de modo geral, mas essa que está tão imatura? Vamos ver se tem tanta coisa para resolver. Vamos lá, vamos ver se você concorda comigo, mineiro. eu acredito que começa, precisa começar sempre pela liderança. Eu vou falar. Sempre pela primeira cadeira, sabe? Se a liderança, ela, se a liderança, ela não começa a ter clareza de quais são as suas atribuições, o que ela precisa, o posicionamento, e assim, em todos os sentidos, a comunicação, o resultado, mais controle das suas emoções, tudo que nós conversamos. Se esse cara não se desenvolve, ele, primeiro que ele não tem nenhuma, a empresa é uma empresa sem referência, né? E segundo, se ele começa desenvolvendo as equipes, que isso também ocorre muito, a equipe, ela começa, ela começa a buscar desenvolvimento, não sei se você percebe isso, porque você também trabalha com educação, né? A equipe está pensando, nossa, vou colocar essa estratégia, essa ideia, vamos fazer isso. E assim, e às vezes, e não é uma ideia que o cara está viajando na maionese, não, o cara faz total sentido, da empresa realmente precisa. E aí o líder vai lá e corta, porque daí ele começa a ficar com medo. Ele é fraco, entendeu? Não é mesmo? E aí, porque ele não quer que o cara se destaque mais do que ele, porque ele não está fazendo o trabalho dele, entendeu? Então ele corta a pessoa. Então tem que começar pela liderança, não adianta. Então o primeiro passo, liderança. E aí depois com a equipe, né? Tem uma, eu acho que nessa, exatamente nesse ponto que você trouxe, a gente, a grande pergunta que eu escuto é como que a gente coloca uma cultura de crescimento na empresa. O que é uma cultura de crescimento? É uma cultura que tolera risco, razoável, mas tolera, que tolera eu investir um pouco do meu tempo, da minha energia e até um pouco de orçamento para fazer testes e quando eu faço, e um, vou botar assim, uma capacidade, uma infraestrutura de medição para que eu meça onde estão as coisas, para o resultado e tal. No grosso modo é isso, eu faço isso centenas de vezes, né? E aí normalmente você tem, vamos supor, tem às vezes um ou dois analistas ali ou até um coordenador ali super com essa cabeça e querendo levar isso para frente, mas o mandorinha só não faz verão, essa é uma regra importante. E aí eu falo com as pessoas que na prática elas têm dois grandes caminhos. A premissa é essa, se a liderança não está comprada não adianta. Eu falei, mas ainda tem uma chance que é, você começa pequeno, vai fazendo o seu extra time lá, dá teus pulos, faz coisas pequenas, risco baixo, coleta os primeiros resultados e aí você mostra. E essa é uma hora muito decisiva, por quê? Se ao mostrar que essa cultura de crescimento ela é boa, ela funciona e ela tem potencial e ainda assim é dito não, aí você tem que mudar de empresa. Isso, isso que eu ia dizer. E se tem de fato um potencial de transformação, por mais que seja lento, mas você vê o progresso, aí beleza, show de bola. Porque realmente tem momento, tem empresa, tem tudo que não adianta também gastar tanta energia, talvez realmente você vai lutar sozinho ali e só a frustração, né? Concordo completamente, eu iria por esse caminho também. Quando você faz esse trabalho de liderança, provavelmente aparece umas coisas podrias no meio do caminho. Sim, e aí a gente dá, normalmente nós damos essa orientação, tanto para a empresa, para o líder, quanto para o liderado. E esse feedback é com os dois, sabe? Então aqui tem mais competência, tem mais potencial do que essa empresa consegue tolerar. Ou vocês crescem ou vocês perdem a pessoa. A comunicação é direta, simples assim, sabe? E já aconteceu, acontece, tem acontecido com recorrência na verdade nos últimos tempos esse tipo de situação, sabe? Mas aí a empresa precisa não só falar que está disposta, né? A isso, né? Você estava falando sobre cultura de crescimento, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas cultura tem uma frase no livro Responsabilidade Extrema, inclusive é uma recomendação esse livro, Responsabilidade Extrema para Líderes. Você já leu? Do Diogo? Isso. Eu nunca li o livro, só vários pedaços, entrevista com ele, podcast, Sensacional. Sensacional. É muito bom. Assim, ó, Disparado é um dos livros mais práticos sobre esse tipo de liderança que nós estamos conversando e talvez existam muitos livros excepcionais sobre liderança, mas neste momento que nós estamos vivendo é um livro, assim, de cabeceira para os líderes, sabe? E ele fala assim, cultura dentro de uma empresa não é o que você prega, é o que você tolera, entendeu? Então, é mais ou menos esse ponto, não adianta você falar, não, nós queremos ter uma cultura de crescimento, mas você está, daí você fala, não, para o cara que quer crescer, não, vamos fazer isso, vamos fazer acontecer e tal, só que você está tolerando ao mesmo tempo uma outra analista lá chegar atrasado na reunião, não entregar suas metas, prometer e não cumprir, aí não é o que você está dizendo que pode, mas é o que você está tolerando. O que nós toleramos, Peter Drucker fala sobre isso, a cultura come a estratégia no café da manhã, então a cultura é mais forte do que a estratégia, é mais forte do que um planejamento estratégico, é mais forte do que seu plano de ação, é mais forte do que o teu quadro de metas, porque ela vai determinar o caminho, só que a cultura, como no livro Responsabilidade Extrema diz, é mais forte o que você tolera do que o que você prega, né? Muito bom. Legal, né? Eu acho que assim, a gente termina o podcast sempre da mesma forma, e que é pedindo três indicações de conteúdo, então você já fez a primeira agora. Já foi uma enxurrada, né? Foram várias, aí você pode recuperar se você quiser, mas a gente, inclusive não só livros, tudo com pessoas também. Então o primeiro eu acho que é uma boa, do Extreme Ownership, né? Isso, Responsabilidade Extrema. Aqui nesse podcast, vocês falam tudo em inglês, né? Não. Não tem problema, pode falar em português? Então tá bom. Pelo contrário, eu tendo a simplificar muito a linguagem. É, cadê o almoço com feijão, é que assim, chama Deep Groove, né? Já não dá pra falar que é, mas tudo bem. Tá bom, tá bom, então vamos lá. Responsabilidade Extrema, nossa primeira recomendação, né? Tem um filme bem legal, que se chama We Flash. Não sei se você já assistiu. É o do músico, do baterista. Nessa linha, vou fechar o podcast com recomendações baseadas, baseado nessa linha de liderança que você acha, pode ser? E um pouco de inteligência emocional também, Quem sabe? Então vamos lá, Responsabilidade Extrema. Tá bom. Esse filme, We Flash, que é do baterista, e um terceiro livro sobre inteligência emocional, um dos melhores livros, eu não gosto muito do conceito de autoajuda, e nem de muita romantização nesse tema. E foi um dos livros que mais mexeu comigo, assim, eu leio uma média de uns 50, 60 livros por ano, e foi um dos livros que mais mexeu comigo no ano passado, que foi o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Ah, do Goggins. Então são esses três livros, dois livros, Responsabilidade Extrema, o filme We Flash, e o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Animal? Animal mesmo? Bruninha, A gente bateu o nosso horário, deixa eu te agradecer aqui. A gente tem muita coisa pra falar ainda, né? Nossa, eu nem percebi passar o tempo, foi bom. Então foi bom, esse é um bom sinal aí. Eu também fiquei monitorando aqui pra não avacalhar com o seu horário. Eu vi que você tava olhando, eu pensei assim, será que ele não tá se sentindo confortável? Não, é porque eu anoto aqui, eu anoto a hora que começou, a hora que é, os tópicos, tá tudo, é só pra eu manter o... Mas ó, nós conseguimos passar no ponto que é o mais crítico entre todas as gerações. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Conseguimos passar nas cinco coisas, aprofundar em cada uma delas. O que mais? Nós falamos muita coisa. Falamos. Falamos sobre liderança, sobre desafios. Exato, tá vendo? Falamos de alta gestão, falamos de liderança, gestão ainda no início, né? Perfeito. Foi bom, foi bom, muito bom. A gente, assim, eu acho, e aí é bom a gente fazer isso gravado, porque gera compromisso público na pessoa. E eu acho que a gente devia gravar um conteúdo lá pra dentro do GLA, mais profundo, mais legal. O que você acha? Eu concordo. Você tá prometido. É isso aí que eu queria... Obrigada, tá prometido. Obrigada, menina. Foi muito bom estar com vocês. E você que está me ouvindo, nos assistindo aqui, tem que dar, Bruna, é uma regra, tem que dar cinco estrelinhas no Spotify. Tem que ir lá no YouTube, tem que curtir, tem que mandar pros amigos. Então, eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que precisam ouvir direitinho esse papo, e mais de uma vez, inclusive. Bora, vamos lá. Faz esse trabalho aqui, tá bom? Valeu, galera. Até mais.